Então a gente faz o pré-contraste e depois faz o pós-contraste. E o pós-contraste tem essa cara aqui, ó. Ele vai ficar, o vaso continua preto, o sangue continua preto e a gente vai ter realce pelo meio de contraste. E a gente consegue ver o realce em volta da parede do vaso. Então, ó, eu tô vendo aqui cerebral média, cerebral média, cerebral média esquerda, que era onde estavam as alterações. Então a gente tá vendo vários foquinhos de realce aqui, ó, junto ao vaso. Aqui, lá na periferia, ó, a gente nem imaginava achar esse tipo de realce aqui. A gente tá vendo realces aqui, ó, outros aqui pequenininhos, em vasos satélites que são, que estão saindo ali do segmento principal, ali já do segmento M2. Então outros áreas puntiformes de realce. Aqui a área mais crítica, que a gente já esperava que tivesse realce mesmo. E aí fica bem evidente, ó, a redução de calibre do segmento A1 esquerda em relação ao segmento A1 direito. Todo esse tecido aqui, captando contraste, mostrando inflamação, ó, e mostrando que capta em volta da parede do vaso. Ah, mas a parede do vaso não deveria captar normalmente? Ela tem o vaso abasoro, ela vai captar. Eu concordo com você. E isso é o que eu te falei. Faz parte do nosso crescimento, da nossa curva de entendimento do que a gente tem que valorizar de captação. Agora, vamos olhar o resto dos vasos? Vamos ver se tem essa captação tão expressiva assim de parede para a gente poder usar como comparativo? Então quando eu vejo aqui, ó, eu estou vendo captar. Captando mais do que eu vejo, por exemplo, em sítios que também tem contraste, que também poderiam captar, mas que não estão captando. Então, sim, a gente tem que valorizar isso aqui como uma expressão de que existe uma captação alterada e aumentada da parede do vaso em relação ao vaso que está teoricamente normal. E aí eu posso sugerir, sim, no laudo, que existe um processo inflamatório infeccioso acontecendo ali, que existe um potencial processo que vai levar à oclusão de vaso com vasculite. Quer dizer, a vasculite acontecendo, mas com uma possível oclusão de vaso, principalmente num vaso pequenininho, levando a uma esquemia distal.